Olá pessoal, aqui é o Tenente Tiago Henrique e eu quero te desejar um 2019 imensamente melhor do que foi o seu ano de 2018. E mais do que isso, eu quero te lançar um desafio. Eu quero que a partir de agora você assuma a responsabilidade pelo seu futuro. Eu quero que você entenda que é você que tem a chave para mudar a sua realidade. Ninguém, nada pode fazer isso por você. Então eu te desafio a partir de agora, além de colocar no papel quais são os seus objetivos, o que você vai fazer agora nesse ano que vai iniciar, eu quero que você assuma a total responsabilidade por aquilo que você escrever. Eu quero que você assuma a total responsabilidade pelo que você vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Se você for uma pessoa de sucesso, você vai ser responsável. Se você for um fracassado, você também vai ser o culpado. Então a partir de agora é esse o desafio que eu te lanço. Seja responsável pelo seu futuro. E nós da equipe Elite 1000 estaremos aqui o tempo todo para te apoiar no que for possível e necessário. Um forte abraço e eu te vejo em 2019. Fala galera do Elite 1000, aqui primeiro o Tenente Danilo Cacavo. Eu estou aqui para deixar uma mensagem rápida para você nesse finalzinho de ano de 2018. O que te limitou no ano de 2018? Quais foram os teus impedimentos? O que verdadeiramente te travou nesse ano? E uma segunda pergunta para você pensar o seguinte, você vai deixar que isso te limite ao longo do ano de 2019 ou você vai escolher dar um basta para isso? 2019 completa 10 anos, 10 anos do ano que eu tomei a maior decisão na minha vida. A decisão de ser aprovado, cara. A decisão de, cara, se tivesse uma vaga, aquela vaga seria minha. Eu já tinha tentado outros anos, já estava sendo reprovado pelo terceiro ano consecutivo e eu lembro que 2009 foi um ano de uma decisão muito forte para a minha vida. E eu me comprometi, eu me comprometi completamente, eu me comprometi completamente com a minha aprovação. Eu decidi, eu dei um basta para tudo o que estava me limitando. E eu quero te convidar a fazer exatamente a mesma coisa. Deu um basta, chega, chega, chega de historinha triste, chega de complicação, chega, chega, chega. É decisão. Se eu pudesse resumir tudo para você, todas as dicas, tudo que você pode aprender, tudo se resume em uma decisão, cara. Decisão. Uma decisão é algo que faz com que você não volte atrás. Mas decisão é algo que faz com que você dê o seu máximo todos os dias, tá? Então queira, queira sentir o gosto da vitória. Queira sentir o gosto da vitória no finalzinho do ano de 2019. Você pode, nessa mesma data, no ano de 2019, estar lá preparando tua mala, tuas coisas, sabe? Totalmente empolgado porque deu certo. Deu certo. E é esse o sentimento que você tem que ter desde já, cara. Vai dar certo para você. Custe o que custar. Entre nesse ano com uma decisão enorme tomada. Se você acha que já tomou uma decisão, pare e pense. Tome uma decisão maior ainda, que eu tenho certeza que o sucesso está te esperando no final dessa jornada de 2019. Conta comigo, conta com toda essa equipe que eu tenho certeza que a gente, no finalzinho do ano, vai estar ouvindo a tua história. E eu quero ser testemunha da tua história. Um abraço. Tamo junto. Valeu. E aí, galera do Elite 1000 Preparatório. Beleza? Primeiramente, eu quero começar esse vídeo já agradecendo vocês pelo ano maravilhoso que foi 2018. Pela oportunidade que vocês nos dão ao acompanhar o nosso trabalho. Falo em nome meu, do Tenente Thiago Henrique, de toda a equipe Elite 1000. Quero agradecer em especial ao meu amigão, Tenente Thiago Henrique, pela oportunidade a mim concedida de fazer parte dessa maravilhosa equipe de mentores. Pra você que está vendo esse vídeo, eu quero desejar muitas bênçãos, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, realizações e muito amor na sua vida. Mas também quero te lembrar que as bênçãos não são o suficiente para garantir o seu sucesso. E que você terá que tomar uma decisão. Terá que ser extremamente comprometido, disciplinado, fiel aos seus princípios e a ética do trabalho duro. Portanto, decida ser a sua melhor versão. Faça um compromisso diário de melhorar a cada dia para que os seus objetivos sejam atingidos. Faça sempre o seu melhor. Faça tudo com amor, tudo com intensidade, tudo com muita energia. E acredite no seu potencial. Se eu puder te dizer uma coisa que mudou a minha vida, chama-se autoconfiança. Você que está vendo esse vídeo é um filho ou uma filha de Deus. E se você é um filho ou filha de Deus, você é herdeiro de tudo que Deus tem. Deus é o todo poderoso. Deus é o todo consciente. Deus é o todo amoroso. Logo, você também é totalmente poderoso ou poderosa. Você é totalmente consciente. Você é um ser amoroso. Então, você tem tudo dentro de você para atingir o sucesso em todas as áreas da sua vida. E é isso que eu desejo para você em 2019. Mas, lembrando, não depende de mim, não depende do Thiago Henrique e nem da nossa equipe de mentores. Só depende de você. E no fim do ano de 2019, eu quero estar vendo o seu depoimento como um vencedor, como um aprovado no concurso dos seus sonhos, como uma pessoa mais feliz, cada vez mais próximo da sua realização em todos os níveis da sua vida, do cumprimento do seu sagrado propósito. Gratidão. Um grande abraço do coach militar e toda a equipe LITMIL. A gente se vê por aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Prado, na Bahia, aproveitando o final de ano. E a infantaria, enquanto descansa, ela carrega pedra. E é isso que eu estou fazendo. Já estou pensando nas minhas metas e objetivos para 2019. Deixa eu te falar uma coisa. É isso que você tem que fazer também. Descansa um pouco, aproveita e já vê os seus objetivos e suas metas para 2019. Para vocês que estão na preparação, é foco total. Teve um aluno que perguntou para mim, poxa, ganhei uma bolsa na faculdade de Direito. O que eu faço? Meu filho, você quer ser aluno da SPSEX? Você quer ser cadete? Ou você quer ser advogado? Porque se você estiver fazendo a faculdade de Direito e passar na prova da SPSEX, o que você faz? Você vai para a SPSEX? Então, não perde tempo desfocando em outra coisa. Foca no que você quer. Estuda. Concentra seus esforços. Foi isso que eu fiz quando passei no Colégio Naval. Eu deixei de fazer o primeiro ano do Ensino Médio para poder fazer a prova do Colégio Naval. Foco total. Um forte abraço para vocês. Fala, rapaziada. Tudo na paz? Capitão Ferreira Filho aqui novamente, falando diretamente de Imperatriz do Maranhão. Nesse último dia do ano, para desejar um feliz ano novo para vocês. Muita paz, muita saúde e realizações. Se teletransporta agora para 31 de dezembro de 2019. Qual história vocês vão estar contando? Aqueles que pensaram que vão estar contando a história de uma aprovação, vão estar comemorando com a família, estarão felizes. Já está no caminho certo. Então intensifica essa sensação, intensifica esse ânimo, esse foco e faz acontecer nesse ano. E aqueles que por acaso pararam e, pô, será que realmente isso vai acontecer e estiver com medo? Camarada, volta para o presente. Nós estamos em 31 de dezembro de 2018. Você tem 365 dias para fazer acontecer. Tamo junto. Vai dar certo. Abração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido aluno. É um prazer estar falando com vocês. É o tenente Marcelo Soares, da Força Aérea Brasileira. Eu queria desejar a vocês um excelente 2019. Aqui estou na praia de boa viagem, Recife, porque a Força Aérea me presenteou. Vou servir aqui, acredito eu, durante oito anos. E o que eu desejo a vocês aí é um excelente ano, que vocês se dediquem bastante, estudem bastante, porque a vitória de vocês está para chegar. SpaceX, EA, AFA, Escola Naval, IFOM, seja o concurso militar que for, estudem, entregue a alma de vocês, sejam vitoriosos, deem essa oportunidade para vocês, haja vista que a vida é uma só. Ou você faz agora, ou você não vai ter mais nenhuma outra oportunidade. Beleza? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil! Fala galera, Eduardo Silva, mentor da Elite 1000. Vou dando um recado de ano novo para vocês. É o seguinte galera, esse ano é o ano que ou você vai mudar sua vida, ou vai continuar a mesma coisa. E quem decide isso é você. Não sou eu, não é o pessoal da Elite 1000, não é o Tenente Henrique, não é os outros mentores, é você. Quem decide se vai mudar sua vida ou não, é você. Foco no objetivo, foco naquilo que você quer, e bola para frente, e não deixar as distrações do dia a dia, as distrações da vida, retirar o seu foco, tá ligado galera? Porque para chegar onde você quer, é muito fácil se perder no caminho, mas... Só aqueles que realmente perseverarem, e que ficarem firmes até o final, vai conseguir o objetivo. Então nesse final de ano, na sua proposição de final de ano, quando o ano mudar, que a gente faz aqueles pedidos, a gente tem aquelas metas, a primeira meta que você tem que ter é o seu objetivo. Foco, 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 foco. Disciplina, disciplina, disciplina. É isso, é isso galera. Feliz ano novo, tamo junto. Um abraço para vocês aí galera, fica com Deus. Tchau. Tchau.